Olha só, Moraes mantém prisão de cabeleireira que rabiscou a estátua do STF com batom no dia 8 do 1. Sabe qual que é a desculpa do Alexandre de Moraes para manter a moça presa, Fábio? Essa moça aqui, deixa eu ver se tem a foto dela aqui. Deixa eu ver, não tem a foto dela, mas tem uma foto dela com a família, eu vou buscar aqui. Ela é mãe, acho que de duas crianças, e ela arriscou a estátua com batom, Fábio. A desculpa do Alexandre de Moraes é que ela seria uma periculosidade social, Fábio. Ela ia passar batom na cara de todo mundo na rua, é isso, Fábio? É, cara, um absurdo. Nós vivemos num absurdo. Uma mãe que simplesmente pintou o batom, uma frase do babaca da corte. Ela botou, perdeu o mané, e essa pessoa é criminalizada como se tivesse cometido o pior de todos os crimes. Enquanto isso, bandido sai da porta da frente. Bandido é aquela coisa. Se ela fosse traficante, já estaria solta, já estaria solta. O problema dela é que ela é uma pessoa que acreditava no Brasil. Esse que é o problema. Então, o problema, o crime brasileiro hoje, o crime do Brasil hoje, é você ser de direita. Você pode reparar, no Brasil, eles não estão preocupados com... Uma coisa que as pessoas precisam entender. Um ditador... Olha para a ditadura da Venezuela, a ditadura da Rússia, a ditadura da Nicarágua, a ditadura do Brasil. Olhem os ditadores e percebam uma coisa. O crime que atrapalha o ditador não é, por exemplo, o tráfico de drogas. Não é o roubo de celular, não é o roubo de... Isso aí não atrapalha um ditador. O ditador não está se incomodando com pessoas roubando, com tráfico de drogas. Isso aí, cara, não atrapalha o ditador. O ditador tem os crimes mais duros para pessoas que criticam a eles. Repara isso, pessoal. Você olha a antiga União Soviética, você vê a Rússia hoje, se o cara rouba, ele é preso. Agora, se o cara critica o Putin, aí não, meu amigo. Aí é um crime contra a democracia. E a mesma coisa, o ditador, ele não tem problema. Porque se você rouba, você rouba. Isso aí não está atrapalhando o ditador. Você não está expondo o ditador quando você rouba. Ninguém está expondo o ditador quando alguém vende drogas. Isso aí não expõe o ditador. O ditador é exposto quando alguém o critica. Quando alguém começa a mostrar a verdade. Quando alguém começa a mostrar, os poucos brasileiros que têm neurônios que funcionam, que o cara é um ditador. Então, isso aí é o crime e morre. Aí sim, não, não, não. Esse cara, essa mulher tem que ser parada. Por quê? Porque ela está me expondo. Ela me está expondo. Então, eu preciso pará-la. Ah, mas o cara está vendendo cocaína. Isso aí, a polícia resolve isso. Não tem problema nenhum. Isso não chega até a ele. Então, o problema de todo ditador é quando alguém é um crítico a eles. Por isso que no X, no X você vê quem foi banido. Todos que foram críticos a ele. O pessoal que certeza que nego usa X para fazer negócio de cocaína, fazer droga, essas coisas. Isso aí, rapaz. Ele não proibiu ninguém com isso aí, não. Ele proibiu os caras que o criticam. A crítica a uma pessoa é o maior dos problemas. E aqui, claro, a inocência do povo brasileiro que eu venho falando e você vem alertando há muito tempo, não somente a pessoa escreve e perdeu o mané, mas ela toma uma foto de que ela escreveu, grava tudo. Quer dizer, o que nós falamos para as pessoas, cara, não entre no X. Mas se você for entrar no X, seja um sniper, seja um cara que ninguém te veja. Porque se você entra com VPN, não vai descobrir. A não ser que você bote uma foto sua, que você poste, que você o xingue. Então, esse que é o problema, cara. O problema é a inocência do povo brasileiro em lidar com um ditador. O povo não tem malícia. Então, muitas pessoas no dia 8 tiveram foto delas mesmas. Ou seja, elas se autoincriminaram para um ditador. Porque o ditador, ele é contra isso. Qualquer pessoa que queira expor a ele. Então, como escreveu, perdeu o mané. E essa foi a palavra do garoto, do amigo deles de corte, do bobo da corte. Então, virou isso aí, cara. É um problema sério. Muito sério. Então, segundo o Alexandre de Moraes, essa mulher que está na foto, numa igreja. Provavelmente agradecendo a Deus. Essa mulher é perigosa para a sociedade. Mas os quadrilheiros aqui do Mensalão. O próprio presidente da república que participou de estudo. Petrolão, Mensalão. Ele não é um risco para a sociedade. Mas essa mulher que está aí. Essa mulher que está aqui com a sua família reunida. Provavelmente celebrando ali o Ano Novo. Todos de branco ali. Não sei. Essa mulher aí é perigosa para a sociedade, Fábio. E continua aqui, ó. Débora está presa desde o dia 17 de março de 2023, quando foi alvo da oitava fase da Operação Lesa Pátria. Deflagrada pela Polícia Federal, Débora tem dois filhos. Um de 10 anos e outro de 6. A frase rabiscada pela cabeleireira faz alusão a uma frase dita pelo presidente do STF. Luiz Roberto Barroso perdeu mané. Você imagina se ela tivesse escrito uma frase do Bolsonaro. Essa mulher ia pegar a forca, né? Não existe no Brasil, mas eles iriam... O Alexandre de Moraes vai lá e escreve no papel que existe e existe, né, Fábio? É, existe a Lei Alexandre de Moraes, né? É a outra lei que existe no Brasil e isso, cara... E aí você vê, né, eles querem desvaziar a cadeia, né? Eles querem desvaziar, ou seja, pessoas que são bandidos têm que ser desvaziadas. Aí eles usam todas as analogias dele. Olha, esse cara roubou, esse cara fez isso e isso, mas ele tem família. Então a gente vai perder na sociedade se esse bandido fica preso, solte o bandido. Aí uma mulher que não é bandida tem que ser presa. Mas ela tem família. Ah, esquece a família dela. Tem que ser tudo preso porque ela é perigosíssima. Entendeu? Você fala, cara, de onde sai isso? E o pior, Mário, aí a gente entra naqueles detalhes, né? O pior é a sociedade, né? Que muitas pessoas concordam com isso. Porque foi feita uma lavagem cerebral e as pessoas concordam com isso. Aí os jornalistas, esse bando de militantes de esquerda, que se dizem jornalistas, eles concordam com isso. Então é absurdo em cima de absurdo, mas o ditador só é ditador ou só chega a esse nível de ditador porque existe muita gente de braço cruzado, existe muita gente apoiando. Os jornalistas, eles simplesmente acham que isso é certo. Quer dizer, os jornalistas que deviam defender esse tipo de pessoas, os jornalistas são contra essas pessoas e são favoráveis aos togados. Quer dizer, é uma coisa que a gente vê no Brasil, é muito séria. O jornalista não existe mais no Brasil, mas muitas pessoas ainda assistem a Globo e por isso que o Brasil ainda está essa merda. Porque a Globo está na cabeça das pessoas. Exatamente, Fabião, exatamente. Outra coisa que me deixa, assim, transtornado, né? E a gente fica indignado. Muitas pessoas estão presas injustamente, certo? Pessoas que pegaram aí 17 anos de prisão, pessoas que pegaram mais sentença do que um traficante, como você disse, pessoas que o Moraes acha que é perigoso para a sociedade, por isso que não são soltas, pessoas presas injustamente, que é apenas um errinho do Moraes, nós vamos comentar sobre isso daqui a pouco, e pessoas que já pagaram multas, já fizeram tudo o que ele queria, o que mais que ele quer? Que as pessoas ajoelhem e o adorem? Que as pessoas cheguem e falem meu Deus, Alexandre de Moraes, é isso que ele quer que as pessoas façam? Ergam uma estátua em praça pública, dourada do Alexandre de Moraes, e aí ele se torna o novo Deus do Brasil? É isso que ele quer que as pessoas façam? Porque olha só que matéria interessante essa daqui, olha só, vamos ver aqui, aqui, Moraes exige arrependimento e predição de condutas futuras para soltar Daniel Silveira. Fábio, você se lembra o dia que o doutor Paulo Faria esteve aqui no canal, e ele falou que pagou a multa até mais, até a mais, para não haver resquícios, para não haver mais desculpas deles cobrarem mais multas, pagou até a mais. Daniel Silveira fez um ofício dizendo que ele não tinha noção que o que ele fez na época poderia causar todo esse transtorno para o judiciário. Ele já fez a carta de arrependimento, ele falou que não sabia que isso tudo iria gerar esse desconforto para o ministro. Então isso é uma carta de arrependimento. Ele já fez isso. Daniel Silveira já entregou o segundo exame criminológico que comprova que ele está doente. O Daniel Silveira já cumpriu a parte da pena, que é mais de 25%, se eu não me engano, que ele deveria ficar preso em regime fechado, ele poderia estar cumprindo em regime aberto ou semiaberto. Ou seja, os advogados, acho que no caso aqui são três ou quatro advogados que cuidam no caso do Daniel Silveira, junto com o nosso querido ex-desembargador Sebastião Coelho, que é advogado dele também, eles estão se desdobrando para que Daniel Silveira seja solto o mais breve possível. O doutor Paulo Faria falou esse cara não vai soltar o Daniel Silveira tão cedo. Não foi, Fábio? Ele falou aqui neste canal. Ele não vai soltá-lo tão cedo. Isso é pessoal, né, Fábio? Porque não é possível. Ou ele está esperando o Daniel dizer que ele é lindo, maravilhoso, não sei. Ah, cara, ele vai acabar soltando, né? Ele está enrolando, mas ele está sendo cercado, porque tudo que ele pede, o advogado... Desculpe. O advogado cumpre. Então é questão de tempo, entendeu? O que o advogado está fazendo é o certo, né? Não tem como você bater contra a lei, né? A lei brasileira hoje, o Alexandre de Moraes. E não tem como você dar soco em ponto de faca. É o que a gente sempre fala para as pessoas. Para você lidar com o ditador, você tem que ser estratégico. Você não pode ficar todo nervosinho e ficar dando soco em ponta de faca, porque você vai se machucar. Então é a mesma coisa. O advogado, ele está simplesmente entregando para o ditador tudo que o ditador quer. Então, eventualmente, ele será solto. É só isso. Fala, meus amigos. É muito bom estar aqui com vocês. Se você quiser participar do nosso programa ao vivo, todos os dias, às 15 horas, no canal Fábio Tom. Fábio Tom, todos os dias, às 15 horas, nós temos um programa ao vivo. Falamos de geopolítica, falamos da política no Brasil, falamos das notícias do Brasil e do mundo e dos Estados Unidos. Então, espero vê-lo 15 horas, todos os dias. te vejo às 15 horas. Um abraço.